Estamos aqui Esperando por ti Que a tua presença Tome lugar Estamos aqui Esperando por ti Jesus Que a tua presença Tome lugar Enche esse ambiente Jesus Enche esse ambiente Enche esse lugar Te damos liberdade Que caia o teu espírito Enche Senhor Enche esse ambiente Enche esse lugar Te damos liberdade Que caia o teu espírito Jesus Jesus Vem fazer O que nenhum homem fez Vem fazer O que a história nunca viu Vem cumprir O descrito em Joel Aviva-nos Aviva-nos Vem fazer O que nenhum homem fez Vem fazer O que a história nunca viu Vem cumprir O descrito em Joel Aviva-nos Aviva-nos Vem fazer O que nenhum homem fez Vem fazer O que a história nunca viu Vem cumprir O descrito em Joel Aviva-nos Vem fazer Vem fazer Vem fazer O que nenhum homem fez Vem fazer O que a história nunca viu Vem cumprir O descrito em Joel Aviva-nos Aviva-nos Senhor Aviva-nos 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 Senhor Nesse lugar Jesus Não há barreira Senhor Enche Senhor Enche Jesus Vem cumprir O descrito em Joel Aviva-nos Vem fazer O que nenhum homem fez Vem fazer O que a história nunca viu Vem cumprir O descrito em Joel Aviva-nos Aviva-nos Vem fazer O que nenhum homem fez Vem fazer O que a história nunca viu Vem cumprir O descrito em Joel Aviva-nos Aviva-nos Vem cumprir Vem cumprir O descrito em Joel Vem cumprir Amém. Amém. Amém.